Chegando na cidade de Tararé, aqui em estado de São Paulo Eu fui apoiado pelo secretário de esportes, que deixou eu ficar aqui, ó No hotel aqui, né? E mandando aquele abraço aí pra galera da MET que tá acompanhando As viagens aí, né? Aquele abraço Se tá gostando dos vídeos aí, acesse Workout aí, DJ, Rodolfo DJ Arroba gmail.com Ou DJ Cabelo, é o bicho arroba hotmail.com Aquele abraço